É gente, isso aqui é a fé que o Nordestino tem na padroeira do Brasil Nossa Senhora Aparecida. Essa rumaria saiu da Bahia com destino a Nossa Senhora Aparecida. Você vê como é que é a fé e a esperança que o Nordestino tem, né? Que grande rumaria, multidão de gente que se desloca do interior da Bahia rumo a Nossa Senhora Aparecida estará e vai chegar hoje à noite em Nossa Senhora Aparecida. Deus que abençoe esse rumeiro com tanta fé e esperança. Que Deus acompanhe todo esse rumeiro no seu caminho com destino a Nossa Senhora Aparecida. Porque o que vale é a fé e a esperança. Parabéns a todos os rumeiros baianos que estão vindo com destino a matriz de Nossa Senhora Aparecida em São Paulo. Ok, gente? Dá um like, compartilha, comenta para obter mais informação dessa rumaria saindo da Bahia com destino a Nossa Senhora Aparecida em São Paulo. Ok, gente? Lambu Santana, aqui de Ribeirão Preto, São Paulo. De olho na notícia, estamos juntos, hein?